Os quatro suspeitos foram presos no bairro Santa Sofia, Santa Maria da Codipe e Mocambinho, em Teresina. Eles são acusados de comprar produtos oriundos de cargas roubadas. Esses produtos teriam sido comprados pelos empresários e colocados à venda nos mercados. As investigações da polícia estavam sendo realizadas há mais de seis meses. As cargas de arroz, óleo vegetal e feijão foram roubadas a semana passada, nas cidades de Genipapo dos Lieiras, Grajaú e aqui, na região de Presidente Dutra. Foram presas até o momento três pessoas, três empresários desses estabelecimentos aí que foram postadas as fotos. E estamos agora procedendo à autuação deles por receptação qualificada para poder avançar nas investigações. Mas até o momento só o que a gente pode passar é isso. Totalizando mais de 280 mil reais, os produtos oriundos de cargas roubadas foram encontrados em três estabelecimentos da capital piauiense. No local, bastante mercadoria, como mostra esse vídeo. Aqui é no comercial Brizola, aqui é em um dos comerciais Unirão, aqui é no comercial do pescador, você vê aí óleo e arroz. As investigações foram realizadas em parceria com a Polícia Civil do Maranhão. Os três empresários foram autuados pelo crime de receptação qualificada. Ainda segundo a polícia, as investigações devem continuar. Participaram da operação o grupo de repressão ao crime organizado do Piauí, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Civil. Obrigado. Obrigado.